Ih rapaz, parece que o Ava aqui tá lutando com o Galimimo Trollador, olha isso, estamos... Doze segundos depois... Socorro, o cara tá atrás de mim! Toma, acertei! Beleza, aí eliminei, eliminei! Toma, quase fui trucidado pelos Galimimos Trolladores! Boa, aqui tá tendo batalha... Não, é só... Tá, tomei uma mordida do Picnodemossauro aqui... Vamos atrás dele! Ah, vem aqui cara, toma! Ih rapaz, tá tendo briga de ir pro Spino agora! Eita, entrou o tiranossauro no meio! Vamos entrar no meio também, né? What? Aí ó! Eu tô mordendo aqui todo mundo... Beleza, caiu! Ih, ah, vou ter que atacar Indominus! Infelizmente, me desculpe aí ó! Nossa, fugiu! Ok, tranquilo! Ó, do nada chegou! Mordeu, mordeu todo mundo! Haha! Mordeu todo mundo aqui! Foi eliminado! Vamos ver quem é que vai sair melhor aqui! Será que o Alberto? Tá deixando bem ferido aqui o estiraco! Pelo que eu tô vendo! Ó, foi pra lá agora! O Alberto começou a correr aqui, com licença! Não quero... Nossa! O Indoraptor pulou no meio da batalha e se foi! Aí, conseguiu eliminar ele! Boa, garoto! Vamos andando agora! Tá tendo ali uma batalha entre... Acabou já o estergo e a Indominus! Tem ali o Hippo lutando contra um Ava! Socorro! Parece que o Ava conseguiu botar pra correr aqui o Espino! Ih, o Espino começou a morder do nada! Olha aí! Do nada, velho! Não, tava de boa! Não, socorro! Me ajuda aí, Estegão! Isso! Obrigado! Ah, não! Vou voltar ali! Vou pelo menos dar algumas mordidas! Toma! Sentei! Foi eliminado! Ih, tá chegando aqui um Acro! Ui, Acro! Não me ataque, por favor! Beleza! Vou embora! Aí, ó! Mandei amizade! Hehehe! Aí! Beleza! Vou proteger ele! Não que eu faça muita coisa também, né? Tá! Ali tem o Indoraptor lutando contra um Acro! Vou socorrer aqui do nada! Ih, ele tá caçando! Vambora, então! Vou mandar aqui a ameaça! Hahaha! Ui! Quase! Achei que ia me caçar aqui agora! Vamos atrás! Vamos atrás! Toma, mordi! Toma, mordi! Hehehe! Eu não fiquei cansado! Ainda bem que ele não veio me caçar! Hehehe! Acabei de me dar conta que eu perdi o meu amigo! Ué! Pra onde ele foi? Sumiu! Ele tava aqui do meu lado! Será que ele foi devorado? Pode ser! E eu nem vi! Tadinho! Tem um Indoraptor aqui, ó! E ele tá olhando pra mim! Ih, se agachou! Mandou a ameaça! É pra ti, ó! Hahaha! Vou trollar ele, ó! Vou fingir que vou pra cá e aí eu giro e vou pro outro lado! Ai, ele não saiu dali! Não deu certo! Hahaha! Ah, não! Vou morder ele! Hahahaha! Hahahaha! Tem ali o Terezina! Tá mandando ameaça pro Rex! Vamos eliminar esse Rex, então! É esse aqui que ele quer! Aí, ó! Aí, vai cair! Já era! Ah, malpaz! Eliminado! Boa Aê Ó, tá vindo um body aqui Peraí que eu vou eliminar esse body Opa, eliminei os dois Ó, um rex aqui Caraca, um rex tóxico Ó, peraí que eu te ajudo Toma Aí, vou eliminar ele Não, chegou, tinha rex Vou eliminar antes Ah, não deu Eu acho que vai ter confronto aqui Pelo menos o Wip e o Spino tá Não, caraca Não, sai, 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 sai Aí, ó Bem rabada no rex Ele ficou ferido Toma Aí, ó Tá tomando Aí, beleza Aliminei ele Toma essa, anti-rex Perdeu pro estegão Só que eu tô muito machucado Eu ia falar que o Wip e o Spino tava lutando com o rex ali Mas nem deu tempo Ih, ele tá vindo aqui Foi eliminado Também, né Tava até lá 4 Agora eu quero chegar na maldade aqui, ó Na maldade Toma Ó o pisão Eliminado Isso aí, ó Ficou desatento? Isso que acontece Vamos correr agora E ficar eliminando todo tipo de tiranossauro, hipo, indôminos e tudo mais Vamos tentar proteger os nossos amigos Sai daqui, herreira Vamos tentar proteger os nossos amigos herbívoros Vou dar amizade pra ele Aí Ok, não tá rolando nada aqui Tá suave Vamos continuar aqui patrulhando Protegendo aqui o território Para os herbívoros poderem socializar Socializar na porrada, né? Porque eu tô vendo ali que eles estão indo tudo pra cima lá, ó Ó o Estego e o Anki Olha só o que a gente tá tendo aqui Treta e treta Ô, do nada o Espino veio pra mim Sai, rapá Isso aí, tá tomando Ó, assim que ele dar a volta, não deu Ok, vou atropelar aqui, ó Ah, deu sorte Escapou Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ó o pisão Errou! Ah, quase Passou muito perto Vamos para cima do hipoespino Volta aqui, hipinho É tu mesmo Vem Toma Atropelando o meliante Isso aí, ó Atropelando o meliante Ó a rabada, ó a rabada Atropelando, ó a rabada Ó o pisão Toma Ah, ele saiu bem na hora Beleza O que esse Endoraptor tá aqui, velho? Toma o pisão, ó o pisão, ó o pisão Toma Ha, ha Eliminado Ó o Endoraptor aqui Toma o eliminado também Respeito o Camara, rapá Tem uma Endominus aqui, ó Vou tentar pegar ela Vambora Tô atrás Ih, vai cair pra mim Vai cair Nossa, tá se achando demais agora Não consigo alcançá-la Vai tomar a rabada, então Ó a rabada Ó a rabada Tá tentando vir Vem Vem, então Vem Aí, ó Tá vindo as luzes aqui Vou ficar bem aqui, ó Aí Quero ver agora Sabe que não pode pisar aqui, né? Ah, sabe que não pode pisar Ih, pisou? Que isso, hein? Tá muito brabo mesmo, hein, cara Caraca, toma Pegou? Não Mas quase Nossa, velho Agora eu tomei Ah, estão me cercando, velho Só porque eu tava ferido antes É eu que fiquei incomodando, na verdade, né? Toma Isso aí, obrigado Ah, caiu Aí, tomou Tomou Não, caí Mas pelo menos a gente conseguiu eliminar ali, né? Junto com o Terry Tá valendo Mais ou menos Agora estamos de Piquinonemosaurus E, opa Indominus veio pra cima de mim Que isso? Calma Passar correndo aqui, ó Toma Aqui também, ó Ó, ó Toma E tá rolando um fight sinistro aqui, ó Ih, rapaz Os Anki tão vindo pra cima Acho que ficaram bolados Só dei mordido em um ali Calma Chegou mais Anki agora É a tropa do Anki Vou ver se consigo morder ele Só pegar um ângulo Aí, ó Toma Acertei Beleza Corremos aqui agora Girando Ó o ângulo Perfeito Ah, deu uma rabada no outro Aí, acertei É assim, galera Só na cabecinha É na cabecinha Do dinossauro Ah, só na cabecinha Eu acho que eu tomei uma rabada de outro Anki Que eu nem tinha visto E não poderia faltar ele, né? Claro O nosso queridíssimo Galitrol Eu vou derrotar esse Ava aqui Toma Ava Olha só Tem um Dilo aqui Um Ipodilo Toma Ipodilo Aí Caraca, desviei sem enxergar Estilo superior Nossa O cara não passou, velho Desviei loucamente Aí, ó Ah, eu vou cair Eu acho que eu vou cair Não Eu acho que eu eliminei o Dilo Ou na verdade Ou na verdade foi na mordida da Indominus Pegou em mim E no Ipo Ali, o Ipodilo Tem uma Indominus ali na frente É tu mesmo, Indominus Ih, se virou Ficou com medo Vamos ficar correndo agora Ela não viu? Então nem vai ver o que vai atingir ela agora Ó, toma Aí, quebrei a perna dela Ah Ah, ninguém mandou ficar de costa É isso aí mesmo Tomei, velho Tomei Tá vindo uma outra Indominus Não Outra Indominus Peguei Quebrei a perna dela? Quebrei, beleza Aí, rapá Aí, dando giro Opa Aí, a mordida Dupla mordida Eliminado Agora vem tu Tomanquizinho Eliminado também Consegui derrotar todos eles agora E tinham derrotado a gente antes também, né Vou chegar e ajudar Tomara que eu consiga Será que eu vou conseguir dar um ataque, pelo menos E ajudar o meu amigo? Sim Sim, eu cheguei Mas não foi o suficiente Passou o velhinho aqui também Aí, velhinho Amigo aqui, ó Amigo, velho Toma Vou pisar nele agora Ó, ó, ó Caraca Coitado velhinho Não, agora vai ser paz Agora vai ser paz Vamos deitar aqui Um 3 de sangramento Visualizando Eu ia falar Visualizando Este ambiente pacífico Mas já teve Ataque ali em cima Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau